Música Que lindo, caralho O nome dessa feira aqui, velho? É a feira do Bom Jesus Veneno do Bom Jesus Feira do Bom Jesus Aqui é a feira do Bom Jesus Feira do Bom Jesus Recife, Pernambuco, pessoal Aí, ó O bom Jesus Olha a roupinha de criança aí, ó Olha as bonequinhas aí, ó Livros Olha as bonequinhas aí, ó Aí, coisa linda aí Só tem a feira do Bom Jesus E Recife, aí E aí E aí E aí E aí E o suco. Toda do Burgazones, Recife, Pernambuco, pessoal, veja só, quantas coisas lindas aí. Vamos lá pegar a sua porta. Olha essa foto, que linda. Olha, a Suzanate de coisa linda. Pereta de comida azuis. Bolsa. Já vi a Suzanate com medo. E esse aqui, ó, coisa linda. Cara, que dois cachorros vindo ali, cara. Olha, que dois cachorros vindo. Que cachorros vindo. Eita, que cachorros vindo. Dois cachorros vindo de trinta. Sétima-feira do bom Jesus. Erro, boneco 1 aí, falante aí. Oh, você se chama Bateus, não é? Oh. 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 Obrigado.